Fala pessoal, tô aqui na Líder Motos com Dona Moniquinha. E aí galera? Seguinte, deixa eu mostrar pra vocês, vocês estão vendo aqui, eu não vou mostrar agora, mas vocês estão vendo essas novidades aqui, mas fica aí até o final do vídeo, que a gente vai mostrar pra vocês os lançamentos das ONGs, linha 350, 350E, V350, T350X, T350 e R350. E aí, já já a gente fala, tá? Moniquinha, vamos lá embaixo então? Vamos lá, vamos pra linha Haujui, linha Suzuki. Vamos lá. Vamos começar com a minha favorita pra trabalho, NK150, e eu gosto assim, eu acho legal a forma como vocês guardam as motos com plástico. Pra pessoa ter a satisfação de tirar o plástico. Não tô falando só dessa questão aqui, que é pra proteger, mas também a questão do plástico no banco e tudo mais. Sim. Eu acho isso importante. Desculpa, porque assim, né Chico, nossas motos elas são todas realmente pronta entrega, né? Então, tem a questão do cuidado, né? Que tem que ter. E pra quando o cliente for retirar a moto, a gente tá assegurado que realmente a moto tá... Preservada, né? E nova, e fechadinha. Tem muitas pessoas que gostam de tirar o plástico do banco. E também é uma questão de proteção, tá gente? Por isso vocês estão vendo aqui. E, Moniquinha, vamos lá. Preço da NK150. A NK150, a gente tá na promoção, Chico, ela tá com bônus de mil reais. Então, de R$19,700, a gente tá trabalhando por R$18,700 e emplacamento grátis nessa linha aí, na NK, tá? Reforçando, emplacamento grátis, essa é uma promoção da Lider Motors e você não vai pagar o imposto esse ano. Não é isso? 2024 tá pago. Então, toda a parte de documentação de 2024 tá incluso aí. Aí, o próximo gasto é em 2025, que é aquele gasto menor, né, anual que você tem. Mas tem a questão que não é só o emplacamento, tem a questão da placa também, né? A placa em si. Toda a documentação, emplacamento, IPVA, seguro, né, a placa, os gastos que a gente faz com despachantes, que o cliente não precisa ir no Detran, nada disso, já recebe a moto com todo certinho só pra sair rodando. E aí, a gente fazendo as contas, isso dá em torno de mil reais, mais ou menos, né? Oitocentos a mil reais. É, oitocentos reais é o que tá tendo aí de bonificação com esse emplacamento. Então, nesse modelo, a gente tá falando aí de mil oitocentos e poucos reais. Com os mil reais mais os oitocentos e poucos, né? Exato, exato. E aí, só pra gente fazer um comparativo, você tá tendo realmente um desconto, né? Um bônus de mil e oitocentos e pouco. Essa moto, ela vai sair, então, por 18 mil... 18 mil e setecentos. 18 mil e setecentos. Gente, quando a gente faz um comparativo dessa moto com as concorrentes, eu só digo que ela só tem um pênalti, que é o freio ao tambor na roda traseira. Isso não desqualifica essa moto, porque ela tem freio ABS na roda dianteira. E eu sempre digo pra vocês que freio ABS salva vidas. Essa moto, ela já vem pronta pra você que precisa trabalhar. Então, se eu fizer um comparativo das suas concorrentes, que a média de preço das concorrentes é de 24 mil reais. A gente tem... é um absurdo a diferença. São 6 mil reais de diferença, praticamente. Que não são 24 certinho, não é? 24 é alguma coisa. Mais o emplacamento. Então, é um absurdo a diferença. 6 mil reais de diferença. E essa moto a gente vende super bem, viu, Chico? Inclusive, a gente estava sem ela em estoque. Chegaram agora, já tenho ela disponível. Todas as cores, né? Todas as cores. Todas as três cores eu tenho. Mas é uma moto que sai bastante. Então, corre aí, aproveita a promoção. Eu gosto sempre de enfatizar quanto tempo a ativação dessas motos. Depende também da questão do emplacamento, né? A gente, na verdade, a ativação é rápida, né? Mas o emplacamento, a gente pede, no mínimo, 4 dias úteis para entregar a documentação. Quando o cliente quer levar antes e assume que quer tirar sem a placa e rodar só com a nota, ele... Ele vai correr o risco, porque não pode, né? É, não pode. Vai ser cliente que, às vezes, quer... Não pode, viu, galera? Não pode rodar sem placa, tá? Você corre o risco de ter a moto apreendida. Mas, para fechar isso aqui, gente, essa é a minha favorita, quanto se fala em trabalho. A moto já vem pronta. Você já tem todos os itens para você colocar o baú. Principalmente para você aí que vai trabalhar com o aplicativo, ó. Já tem o USB prontinho. Você só vai colocar o suporte de celular, tá? Você vai colocar o suporte de celular e vai trabalhar. A moto já emplacada. E a gente fazendo as contas aí com a concorrente. Se bem que a concorrente é a mais vendida do Brasil, quebra com 60 mil. E eu posso falar, tá, gente? Mônica não fala por questão de ética, mas eu falo. É a brosta 160 da Honda. Vocês sabem que é uma... Uma bosta. Então, motor dessa... Dessa aqui, não. O motor da brosta quebra com 60 mil. Isso aqui é garantido, tá, gente? É injetada. Motor durável. Eu confio. Eu garanto para vocês. Eu já trabalho com a Raul Ju há sete anos. Já tive moto Raul Ju e estou com a marca já há praticamente sete anos. Então, você tem a BS na dianteira, que é a mais vendida do Brasil. Motor de plástico. Nem tem, tá? Já a segunda, que é a Crossa, que eu gosto muito. Ela tem ABS na frente. Tem freio a disco na traseira, que é ótimo. Essa aqui não tem. Mas, custa em torno de 23 mil reais. Ou seja, 5 mil reais de diferença. Gente, com 5 mil reais, você paga os impostos futuros. Você paga todas as revisões dessa moto. Ainda sobra dinheiro, né, dona Mônica? É. A diferença é muito grande. É muito grande. E a gente está falando de uma moto robusta para trabalhar. Principalmente na cidade. Buraqueira, você que é do interior, vale a pena. Então, hoje, a preferida que eu tenho da linha Raul Ju, mas por uma questão de racionalidade, é a NK 150 ABS na roda dianteira. A ABS salva a vida. O freio que para a moto é o freio dianteiro, tá? Claro que a Raul Ju, ó. Pessoal da Raul Ju, vamos trazer uma moto com freio dianteiro ou freio traseiro a disco? Vamos lá, gente. Vamos nessa. Vamos lá, a segunda aqui. Minha segunda favorita para trabalhador brasileiro. DK 160, Moniquinha. DK 160. Essa está na promoção. Ela é 18.100 emplacamento grátis. Eu estou dando emplacamento grátis na linha toda da Raul Ju. Toda linha Raul Ju, né? É. E a DK 160 tem a vantagem de você ter um tanque aí com mais de 16 litros. E o trabalhador é maravilhoso, né? Autonomia. É. São poucos modelos, né, que tem disponíveis, assim, com esse tanque maior. O nosso é exclusivo da DK 160. E já tem aqueles clientes que saem da DK 150, querem trocar pela DK 160. É um modelo que você fica, acho que, um pouco mais de tempo, né, Chico? Ele vai te atender bem por um período maior sem você ter a necessidade de estar substituindo sua moto. E uma motocicleta? Essa motocicleta é de longa... O motor é de longa quilometragem. Você não vai precisar fazer um motor desse. É garantido que os motores Raul Ju são superiores, inclusive, aos motores japoneses. Com exceção da Yamaha, que é muito bom também. Eu digo que é equivalente, tá? Mas os motores... Eu já estou com a língua bem afiada, né? Estou falando mal da concorrente, mas é porque eu posso, realmente, falar mal da concorrente. Porque, gente, você pagar R$24.000 numa moto porcaria e você está pagando... Vai pagar quanto aqui? R$18.100 com emplacamento. R$18.100 com emplacamento. Então, a concorrente custa R$24.000, entendeu? Que é o modelo que vem com freio a disco na dianteira. E aqui, também, Raul Ju, pelo amor de Deus, Raul Ju, bota o freio a disco na traseira. Mas essa moto aqui, pelo menos, ela vem com freio a disco na dianteira. Eu estou fazendo essa chamada de atenção porque eu gostaria muito que a Raul Ju fizesse um upgrade nessa questão dos freios. Essa moto aqui, gente, é a segunda indicada, que eu mais indico lá no canal, para os trabalhadores brasileiros. Você que é trabalhador. E essa moto está um sucesso lá em São Paulo. Aqui em Salvador, como é que está a questão da... Eu sei que você joga limpo com a galera. Você não vai falar, estamos vendendo horrores. Mas eu queria que você me desse o feedback das pessoas que vêm para cá e falam com vocês. Em relação a peças. Como é que está o retorno? A gente garante, assim, garante que eu digo assim. A gente costuma ter um estoque bom de peças de reposição dessas motos. Que são motos que são, realmente, mais do dia a dia. DK 150, DK 160, NK, até a própria DR 160, porque vende bastante, né? São as motos que a gente mais vende. Então, a gente garante, assim, a gente tem um estoque legal de peças de reposição dessa moto. É uma coisa que a galera fica com receio de comprar as motos da Raul Ju, pensando que não vai ter peça de reposição. Mas é uma moto que está girando muito, né? Tá. Essas daí giram bastante. Eu vendo hoje, de forma equilibrada mesmo, Chico. A DK 150 e a DK 160. Todas as duas vendem muito bem. Interessante você falar isso. Vamos para a DK 150? Vamos. Só fechando aqui. Valor de novo? Dezoito mil e cem. Dezoito e cem. Já em placada 2024, beleza? Agora, vamos falar da DK 150. Ela está onde? Aqui a vermelhinha. Essa vermelha. Me impressiona é que eu tenho muitos inscritos que estão comprando essas motos zero quilômetro, mesmo ela sendo ainda carburada, pelo fato da durabilidade e a economia. Tem gente que acha que moto carburada não é econômica, né? Não, não. Fala um pouco aí. Elas são econômicas, sim. Esse carburador já é aquele carburador mais moderno, né? Não é igual aqueles carburadores que se falavam antigamente. Eu, às vezes, tenho cliente que chega aqui na loja e quando, ah, carburador eu não quero, mas aí a gente senta, conversa, explica. Às vezes chama até o mecânico para dar uma explicação mais detalhada e aí o cliente se convence, porque na verdade é uma manutenção, inclusive, mais simples, né? Mais fácil também. Mais fácil, mais barata. O próprio motociclista pode fazer futuramente. Sim, sim. Aí você consegue, quando você não estiver mais na garantia, você já consegue fazer em oficinas mais de bairro, às vezes com a pessoa mais conhecida. Deixa eu falar uma coisa. Que dona de concessionária fala um negócio desse? Vocês entendem porque eu gosto dessa mulher? Que dona de concessionária fala isso? Mas eu sou dona de concessionária, mas eu sou consumidora também. Então, mas é isso que eu acho massa. Vocês entendem por que eu não tenho receio nenhum de falar realmente a verdade para vocês e porque eu tenho credibilidade? E porque essa concessionária aqui, Lider Motos, e essa moça aqui tem credibilidade? Porque ela não fica querendo empurrar nada. Ela acabou de falar o quê? Depois da garantia, você pode levar para uma oficina de bairro, você mesmo pode fazer a manutenção. É importante cumprir o prazo, são dois anos, então você cumpre as revisões periódicas de 3 em 3 mil, e aí depois, passados os dois anos, fica a critério de cada um, se quiserem voltar, ficaremos felizes de... Mas eu acho isso legal, é jogar limpo com o consumidor, e eu acho isso muito importante, por isso que vocês têm essa credibilidade. Então, DK150, está quanto? 15.500, está com preço excelente. E já está um preço já praticado desse aí, já há um bom tempo, né? Já, já, já está há um bom tempo. Gente, ela é praticamente a mesma coisa da DK160, em relação a painel, tá? Ela tem pequenas diferenças, mas ela tem um tanque menor, tá? O tanque dela, o volume é menor, mas ela não tem injeção eletrônica, mas é basicamente uma DK160, só que com um volume menor de tanque. Eu não sei se o painel tem alguma diferença, eu acredito que é a mesma coisa, né? O painel é similar. É uma moto nossa de entrada, né? É aquele cliente que está buscando, às vezes, sua primeira moto, né? É uma primeira moto para começar a trabalhar, tem, às vezes, uma disponibilidade pequena de recurso, né? Não tem uma disponibilidade tão grande. Então, a gente indica a DK150 e são clientes que ficam satisfeitos, voltam e depois estão trocando ou pela DR ou pela DK160. Mas eu tenho relatos de muitas pessoas que estão comprando a DK150 e a DK160 para trabalhar com mototáxi, com entregas. Então, a DK150, mesmo sendo uma moto inferior à DK160, gente, a DK160, ela tem 15 cavalos. Essa tem 12. Então, assim, tem uma diferença muito grande, tá? Mas, ainda assim, tem muita gente trabalhando com a DK150 porque tem uma... tá com um valor limitado, né? Para comprar. É, a questão aí, o que diferencia mesmo na escolha dos clientes é realmente a parte financeira, né? O cliente, ele fica com o desejo da DK160, mas, às vezes, o financiamento, uma coisa faz diferença. Aí ele vai pela 150, né? É, acaba fazendo diferença na parcela. Vamos ali para a Shopinha e eu vi que você está... ah, não, você tem, assim, a Master Ride. Rapidão. Shopper Road 150. Minha queridinha também. Moto para todo mundo, tá? Iniciante, homens e mulheres, quem tem mais experiência. É uma moto linda. Eu sou fã dessa moto, ainda carburada, mas, da mesma forma que a Moniquinha falou da DK150, é um carburador bastante evoluído. Já essa aqui tem freio a disco na traseira e na dianteira, tá? Show de bola. Eu adoro essa moto. Qual o valor? Está o mesmo preço ainda, né? A gente deu um desconto nela, Chico, porque a gente estava trabalhando por R$15,500 nela e agora ela está R$15,000 e um emplacamento grátis. Legal. É. Fizemos uma diferença aí para dar uma valorizada nela. Legal, viu? Que é uma moto muito boa, né? Muito boa. Ah, ela é massa. Os meus clientes de Shopper são clientes específicos que já vêm, assim, às vezes, atrás da Shopper. Adoro, adoro. Ou atrás desse estilo. Mas também tem muita gente que trabalha, viu, gente? Também. A galera trabalhando, dá para botar baú, dá para trabalhar, viu, gente? O pessoal do bag, então dá para trabalhar também, tá? E tem duas cores aqui, né? Azul, desculpa, a preta e a vinho. Eu não estou daltônico, não. É a vinho. A vinho. São as únicas duas cores agora que a fábrica está trabalhando. Preta ou vinho. 15? 15 mil emplacamento grátis. 15 mil. Tá. Vamos agora para a queridinha. Ah, é. Aí é a galera que realmente realiza, né? É, essa é a gente. Tem muita gente que realiza, né? É o sonho de consumo, né? Eu acho legal isso, porque é uma moto muito acessível, mas com acabamento superior, gente. Ela tem o mesmo motor da DK160, motor injetado, só que ela tem, ela é muito mais acessível, né? É uma moto que tem bengala invertida, ela tem chave codificada, painel completo, lindo. Todos esses mostradores são retroiluminados, ou seja, acende, né? Quando chega a noite, eles ficam acesos. E o acabamento diferenciado dessa moto, tá? Pneu, né? Pneu mais largo. Pneu mais largo. E é uma moto aí esportivada linda, linda, linda. Eu já testei essa moto. O que eu mais gostei dela, além do torque, é a parte de amortecedores. Copiam muito bem o terreno. Eu gostei muito do piso, né? Qual o valor dela, Moniquinha? Essa daí, ela também tá na promoção. A gente trabalhava com ela R$ 20.900, ela tá hoje por R$ 20.400, R$ 500 de desconto e o emplacamento grátis. Pois é, se pensando que você tem uma moto com freio a disco nas duas, um acabamento muito superior, chave codificada que não dá para os amigos do alheio, não dá o vacilo para os amigos do alheio e a preço muito mais baixo do que os motores de plástico que vocês já conhecem, que não valem nada. Além do acabamento diferenciado da Raul Ju, e todo mundo sabe que a Raul Ju tem motos de excelente qualidade e durabilidade. Então tem aqui na cor vermelho. Vocês estão vendo o vermelho mais puxado, mas é mais para o vinho, né? É bordô. É, é aquele vinho mais fechado. É mais fechado do que o da Deca. Na câmera parece que ele é mais aceso, tá, gente? E o preto com azul. E tem a branca também que tá ali, com a bengalinha, com a bengala dourada, que é também um diferencial. Tá linda. Aí, gente, aqui, ó. É linda. Tem DRL, tá? Luz diurna. Tá linda. A branca também é linda. Mas eu ficaria com a preta e a... É uma disputa aqui. Os clientes ficam realmente em dúvida. É vida. Porque são todas... E essa aqui também é uma moto que eu tive um carinho, assim, adquiri um carinho, exatamente porque eu não sabia do quão essa moto ela era confortável. Só fui entender testando. Só fui entender testando. Pra quem tá começando, pra quem tá começando, homens e mulheres, pra pessoas mais experientes que querem ter uma custom bem acabada, excelente. Além de você ter proteções pros iniciantes, protege mesmo, tá? Você tem um acabamento super diferenciado, que é uma das virtudes da Audiu. Então você tem cromos de alta qualidade. Realmente, tá, gente? Eu comprovo a vocês que eu já tive uma Chopper e eu não tenho garagem de coberta. Então ela ficava na capa. Então se você mantiver da forma adequada, usando os produtos adequados, evitando aqueles limpa-baú, aquelas coisas todas que realmente detonam a pintura, essa moto vai durar e a qualidade, aliás, não só dessa, mas todas. A grande vantagem é que essas motos não ficam enferrujando fácil como as motos da Yamaha. Vocês sabem, como eu digo, eu falo mal das montadoras porque eu não tenho compromisso nenhum. Mas dona Mônica é ética. Não, eu vou falar das minhas. Hoje eu tô nervoso, né? Tá piada. Eu tô, eu tô. Quanto é que tá essa aqui, Môniquinha? 18.500, essa moto também tá com bônus de mil reais, viu, Chico? Porque a gente trabalhava com ela 19.100, hoje a gente tá com a promoção por 18.100 e o emplacamento grátis, tá valendo a pena. Show de bola. Gosto muito, tá, gente? Isso aqui é um show porque ela dá um conforto a lombar. Aqui pra o Garupa, mas aqui, pra você que tá pilotando e achando, poxa, a moto custa desconfortável, me surpreendi com esse banco bipartido que dá um baita de um conforto. Não achei essa moto fraca pra uso urbano, lembrem-se. É uma moto pra cidade, tá? Não é moto pra viajar. Pra viajar você tem ali a linha Zontz que eu vou mostrar já já. Mas essa moto aqui é uma moto pra uso urbano, tá bom? Linda e bastante, bastante eficaz aí. E dá pra todo mundo. Iniciantes, homens, mulheres e pessoas mais experientes, tá bom? Lembrando, toda essa linha Howdew, toda, ela tem emplacamento grátis pra 2024. Antes da gente subir ali pras ONGs, me fala da Hysun, ó, Hysun. Então, a gente tá trabalhando também, Chico, com a linha de quadriciclos da Hysun. Está vendendo super bem. A gente tem cliente levando pra fazenda. Preço tá muito bom. É, tá. O preço tá excelente. É diferenciado o preço pra qualidade do veículo. E a gente tá tendo um retorno muito bacana dos nossos clientes, viu? São clientes que estão satisfeitos, já estão voltando pra fazer revisão. Não reportam, né? Não tem falado de queixas nem nada. São clientes que estão extremamente satisfeitos da escolha que fizeram. Sim. Eles são 400 cilindradas, todos os dois modelos são 400 cilindradas. Esses quadriciclos, eles são com bônus de 2 mil reais, tá? Tá na promoção com bônus de 2 mil. Qual o valor deles? Existe um modelo que tá saindo, que é um pouco mais em conta, mas que eu não tenho um dele pra pronta entrega. Mas se o cliente tiver interesse... Que não tem esse... É isso, que não tem o guincho. Foi isso que você ficou na dúvida, né? Eu fiquei na dúvida, mas foi o que já saiu. Ele não tem o guincho e não tem a bola de engate. E aí ele tava na promoção por 39 mil. Mas não é esse, é um que já foi vendido. Então esse aqui tá 40... 43,350 e esse daqui 44,800. Pô, vale muito mais a pena pegar esse aqui. É, a diferença no caso é a roda. É. Se bem que dependendo até da aplicação, gente, é melhor pegar com roda de ferro mesmo. É. E vale... Olha, realmente é um custo-benefício excelente essa linha Raissun. É, 4x2 e 4x4, né? Você seleciona a atração que você quer trabalhar. O câmbio é CVT, né? O câmbio que você não precisa tá passando a marcha. Muitas pessoas pensam que dá pra roda na cidade. Não dá, gente, tá? Isso aqui é pra você levar pra fazenda, pro sítio, pro condomínio. Não dá pra você emplacar. Não é pra você botar na cidade. Não é pra isso, tá? Isso aqui é pra uso ou a trabalho ou pra você que tem um sítio, uma fazenda, tá? Num condomínio, tá? Lembrando que também não é pra duas pessoas. Aqui deixa bem claro isso, inclusive, que é pra uma pessoa só. Isso. E a gente tem o diferencial também. A gente trabalha com consórcio pra essa linha da Raissun de quadriciclo, tá? Que não é comum achar consórcio, né? Então a gente tem consórcio. Você pode conseguir parcelar ele em 48, 70 meses na linha, através do consórcio. Moniquinha, Linde 125, quase que eu ia esquecendo. Scooter, câmbio CVT, super prática, econômica. Mão na roda aí pra quem tá no meio urbano, quer um veículo pragmático, racional. Toma lá da cá, vai lá, desloca pro trabalho e volta com a economia. Quanto? 15.500 com emplacamento grátis. Agora só uma curiosidade aqui que eu tô vendo que tem... Deixa eu ver pro lado, porque aqui eu não consigo passar. Eu tô vendo que tem essas Vestron aqui e uma 1000, uma GSX. E a 750, a gente tá com a linha quase completo. Caramba, isso aqui é ouro, viu? Chegou essa semana. Gente, peraí, isso aqui é ouro. Corre, compra essa moto. Pela qualidade e pela quantidade de moto que foi vendida, E você vai ter linha de peças, não quebram, são motos extremamente duráveis, você vai ter pós-venda, você vai ter todo o suporte da Suzuki. E essa moto, a 750, a GSX-S 750, tá nesse hall de motos que valem e muito a pena você comprar. Então, amiguinhos do Brasil, eu sei que muitos de vocês estão buscando essas motos, zero quilômetro. Não são todos os concessionários do Brasil que tem. Não, não, porque saíram realmente poucas unidades. É um espetáculo essa moto. Aproveita, amiguinho, entre em contato aqui com a LiderMotos, tá? Aqui tem uma zero quilômetro, zerada. Qual o valor? 57, 450. 24, 25 já. Já 24, 25. 24, 25. 50 e? 57, 450. Aproveita, meu amigo. Aproveita que depois... E é a cor que a galera mais gosta. Essa é a cor que eu mais gosto. Aproveita que depois não tem mais, viu? Mas ninguém falou isso, viu? Eu não falei não, viu? Ó, essa aqui é uma outra que eu falei também, rapaz. Essa também, assim, piscou e vendeu, viu, Chico? Aproveita. Chegaram todas essas linhas da Suzuki, chegaram agora. No início da semana, a gente já vendeu uma e... Muitos de vocês ficam perguntando, Chico, vai chegar tal moto? Vai chegar uma moto de 800 cilindros? Vale a pena pegar 600? Vale. Vale. E eu digo pra vocês, vale muito. Porque essa moto é considerada pelos mecânicos uma das motos que menos quebram, que menos dão trabalho, que menos dão dor de cabeça. Eu tive uma por quase 5 anos. Nunca tive um problema. Nunca. E é uma moto excepcional. Vestron 650, tá quanto, Moniquinha? 57,950. Pra vocês terem ideia, os dois... As duas rodas são com... Utilizam pneus tubeless, ou seja, rodas arraiadas sem câmara de ar. Nas duas, tá? Então são duas... Eu adorei essa cor aqui. Já é uma evolução da que eu tinha. Tá linda. É um azul. Todas as duas são 24, 25. E assim, apesar de serem cores que já eram trabalhadas antes, né? Tanto amarela como preta, mas vem com um diferencial no grafismo, né? Esse dourado. Vem um detalhezinho. É novo. Esse é o azul, o banco azul também. É um diferencial da linha 24, 25. Eu sei que muitos de vocês ficam na dúvida, né? Pô, Tio Chico, e aí vale a pena comprar? Gente, vão por mim. Podem comprar. Essa moto, ela não dá dor de cabeça pra quem compra. Zero dor de cabeça. Vale a pena. Tá? Garanto. Garanto a vocês. E aquela ali, ó... Vamos falar da Mil. Já já eu volto pra aquela de novo. A Mil, que eu acho linda também. A Mil também lançamento é essa cor. Já é uma cor nova, né? O tom de azul muda um pouquinho. Ah, eu gosto mais do clássico mesmo. É? Ah, eu achei essa bem bonita. Eu gosto daquele classicão lá. Mas tá linda também, viu gente? Só mudou porque tem um branco aqui, né? É. O tom, acho que de cima mudou mesmo. Um pouco mais claro, né? Do que o anterior. É, eu achei também. Lá tá um pouco mais fechado. Talvez vocês não percebam aqui por causa da lente. Qual o valor dela, Moniquinha? 81, 600. Que a linha Suzuki tá com um preço muito bom. A Vestron, ela está com bônus de fábrica. É porque esse bônus já tá há um tempinho que a gente... Eu nem... Não tô frisando muito. Mas assim, ela hoje está com bônus de 2 mil. A gente já trabalhou com ela por 59 mil. Eu lembro. Há um tempo. Ela tá quanto agora? 57,950. Mas já tá um tempão com esse preço. Já tá. Já tem muito tempo. A gente já trabalhou até com 60 mil, né? A gente já trabalhou. E a mesma coisa é a 750. Ela também está com bônus. Mas é um bônus que já tá há um tempo. Mas assim, como é um bônus de fábrica, a gente não sabe até quando ele fica, né? Olha, pra mim, essa linha aqui é excepcional. Eu não tô falando que é boa, não. Eu tô falando que é excepcional. Eu sou proprietário do Suzuki há mais de 20 anos. Então eu digo pra vocês. Essas motos aqui não dão dor de cabeça. Podem comprar. Mas essa aqui é filha única. Difícil achar, viu, amiguinha? Aproveite, viu? Dona Mônica. Vamos lá. Eita, zoa. Você já veio a caráter, já veio com a roupa. Vem aqui aos ontes, né? Já veio vestida a caráter. E olha só, galera. Foi montada pra gente fazer esse vídeo aqui, especialmente. Obviamente que eu não vou lançar antes do anúncio oficial. Esse vídeo tá sendo gravado alguns dias antes do anúncio oficial. E eu vou postar na segunda-feira. Mas eu estarei lá no lançamento oficial na Guimarães Motos. Acho que faz parte do grupo. E, gente, minha primeira impressão. Essas aqui eu já conhecia porque mudou pouco, né? É, né? Mudou muito pouco. Até a TX acho que mudou pouco. Tem o motor, né? Que é um motor que não aumentou apenas a cilindrada, né? É um motor completamente novo. Isso foi frisado lá na convenção. Você tava lá, né? A gente foi lá. A gente foi lá na convenção. Mas é um motor completamente novo, mais moderno, né? Agora ela tem 41 cavalos e a outra tinha 35. Essa aí tem 41 cavalos. Sim, sim. Então, a vantagem pra quem quer viajar aumentou. Se antes você viajava de boa, agora você viaja muito mais. Com muito mais folga no motor. E aí, o que realmente eu falei que a V não mudou muito, mas mudou sim. Tem alguns detalhes na V, que principalmente a suspensão que agora é monochock. A V, eu acho que sim. A T ficou um pouco mais parecida, né? Com a anterior. A V também. Mas o que me surpreendeu, que agora eu vou girar aqui, foi a 350i. Gente, isso aqui pra mim é realmente... É impossível você... Porque você olha essas motos aqui, você acha linda, né? Mas essa aqui é impossível você não olhar. É. É impossível você não parar, não girar na moto. Primeiro, o porte da moto. A moto é grande, tá, gente? Ela não é pequena. E eu acho que todos os meus amigos que viram comentaram a mesma coisa. Cara, ela é grande. E eu fiquei muito surpreso. Eu achava que a preta fosse mais do mesmo, mas eu achei linda a preta. É lindíssima. Seria a minha escolha. Eu não gosto de moto preta. Já tive muito. Mas seria a minha escolha. É um preto fosco, tá? Com algum black... Aqui é black piano. Isso, é. Eu também sou meio assim, né? Com preto. Porque é uma cor que esteticamente é bonita, mas requer um cuidado maior. Exatamente. Mas eu teria a preta. Eu sei que tem outras cores, mas a preta tá linda. E o que... Primeira impressão que eu tenho, eu quero dizer pra vocês, é porte. Ela tem um porte diferenciado. E os faróis. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu mostrar aqui o painel. Olha que legal. Não sei se estava travado. Ah, não. Agora sim. Liguei. A leitura do painel. Painel TFT. Gente, é uma scooter. Um painel TFT. Você tem essa bolha aqui. Eu não vou mexer agora. Futuramente eu vou mostrar todos os detalhes, tá? Mas hoje aqui eu não vou fazer o review da moto. Não é nada disso, tá, gente? Eu vou só mostrar aqui rapidamente. Me impressionou muito. Realmente o porte dessa moto é diferenciado, tá? Pelo menos a gente tá aqui com cinco modelos. Mas faltam dois ainda, né? Faltam dois. A GK e a S. Que a previsão deve ser a partir de agora, Júlio. A gente já deve estar recebendo. Eu confesso, gente. Olha o freio de mão aqui. Confesso que eu teria uma dessa aqui. Olha que eu fiquei balançado ali na T. Mas, gente, pra você rodar na cidade, essa scooter aqui é um espetáculo. Olha só. Tem essa frescagem aqui desse troço aqui que muda a cor. Se você é fresco, gostar dessas frescagens, você pode botar a cor que você quiser. vermelho, azul, enfim, RGB, tá? Aí você que gosta de frescagem, sair com as cores aí é legal, tá? Tem esse DRL, né? Luz diurna. Gente, olha isso aqui, gente. Eu nunca vi uma scooter nesse padrão aqui. Nunca vi, sinceramente. E não é só pela questão de você ter muita eletrônica, mas sim o acabamento. Eu acho que, realmente, eu já vi scooter da BMW, assim, com o acabamento desse. Mas, scooters maiores da BMW. Mas, uma Maxi Scooter de 350 cilindradas, eu nunca vi. Primeira vez, é o primeiro contato que eu tô tendo. E eu tô muito, muito impressionado, assim, com a qualidade de acabamento. Dos comandos, dos controles, tá? Já vem com esse protetor de mão. Não tem alma, tá? É todo em plástico. Não tem alma em alumínio. Mas, todo em plástico. E é linda, 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 linda. Depois eu vou trazer detalhes, tá bom? E, atualmente, a scooter é no segmento com a maior potência. Se não me engano. Nesse segmento, tá? Se não me engano. O pessoal de escuta aí, se eu tiver equivocado, coloca aí nos comentários. Que eu sei que vocês me ajudam quando eu falo de Rosélia. Bom, vamos pra V. Grande diferencial da V, que agora ela é monobraço. Ou seja, é uma coisa que algumas pessoas reclamavam da outra versão 310. É o bichó, que não combinava muito agora, galera. Se você achava que não tava ornando, quem olha uma dessa aqui... É lindíssima, né? É linda. Eu tenho um amigo... É lindíssima. Meu amigo Felipe... Do canal Opinião Sincera. Beijo, Filipão. Ele me mandou uma mensagem dizendo que ficou louco. Eu ficou doido por essa moto. E, realmente, foi a que eu testei quando eu fui no ano passado, a 310, né? E eu achei incrível, porque ela remete muito a um modelo de moto que é caríssimo. E tem monobraço. Ou seja, agora eles trouxeram realmente um monobraço. E a gente tá falando de uma moto que custa quanto? Essa V, ela tá saindo, Chico, por R$ 33,870. R$ 33,870. Já é o preço final que a gente vai trabalhar com ela. R$ 33,870, preço final. Certo? Com frete já incluído. Tá linda. Essa aqui, pra mim, foi a que teve o impacto maior visual das antigas, da linha 310, né? Impacto visual maior foi a V. Eu teria... O problema é esse. Eu teria pelo menos umas três. É sério. Fica difícil escolher, né? Não, é só ter dinheiro e comprar as três, pô. Eu teria as três. Eu teria essa, eu teria essa, a T350X, eu teria a 350E. É só chegar aí e comprar. Quem tem dinheiro, compra as três. Quanto é que tá essa aqui que eu acabei esquecendo de falar? Ah, é? Ela tá por R$ 36.500. R$ 36.500, preço final. Preço final. R$ 36,500. Essa, R$ 33. R$ 33,870. Agora, nós temos a T350X. Por que a X, tio Chico? Porque ela tem rodas raiadas com pneu tublas. O que que quer dizer isso? Não tem câmara de ar. Os raios, eles ficam aqui no lado, tá vendo? Então, você não tem câmara de ar. A galera que viaja, que fica com receio de ficar no... Ficar empenhado na rodovia, é só usar aquela... É... O macarrãozinho ou aqueles reparadores instantâneos. Eu montei, gostei do porte, tá? Eu sou um cara grandão. E eu gostei do porte dessa moto. Mas depois eu mostro em detalhes, montando, ligando a moto, fazendo tudo, tá? Qual o valor dela, Moniquinha? R$ 35,800, a TX. R$ 35,800. Já preço final. Preço final. E eu ficaria hoje, entre essa, eu fiquei... Essas três. É, eu fiquei... Deixa eu desligar ali pra vocês verem. Eu fiquei mal agora, porque depois que eu vi essa... Essa escuta aqui, eu fiquei numa situação bastante complicada, dona Mônica. Porque eu teria essa aqui, pra viajar. É, porque essa é uma moto que atende bem... É. Acho que todas as necessidades, né? Vamos dizer assim. É muito melhor. Porque eu uso na cidade, pô. 90% na cidade. É confortável, né? É maravilhosa. Você tá doido. Tá bom. Vamos lá, gente. Olha, tenho certeza. Vem pra cá. Vocês vão olhar pessoalmente. E, repito, por foto, não é bonita, tá? Vocês vão olhar as fotos. O site da Zontes tá lindíssimo, tá? Eu já falei isso na live que eu fiz. Inclusive, fazendo críticas ao pessoal da JTZ. Mas também fazendo muitos elogios. Que eu acho que vale muito a pena. Tanto você criticar, quanto você elogiar, né? Críticas. E eu digo, o site tá belíssimo. Mas, essa moto, ela tem alguma coisa que na foto ela não fica bonita. Mas, venha pessoalmente aqui olhar a moto. Que você vai ficar impressionado com a qualidade de acabamento. A qualidade de acabamento mesmo. Você vai ver que isso aqui não é plástico. Isso aqui não é plástico. Outra coisa que eu percebi, ó. A 310, ela vinha com essa hache na cor. Sim. Nessa cor aqui. Agora é preto. Olha que legal. Eu gostei. Porque mudaram aqui. Ficou uma coisa mais harmônica com a carenagem. Que isso aqui é uma carenagem, tá, gente? Não é o tanque mesmo. É uma carenagem. O tanque fica embaixo. Eu achei que ficou muito legal agora com essas cores aqui. E vocês vindo pra cá, vocês vão perceber que a moto, ela não é de plástico. Põe o TFT. Essa bolha também, ela é regulável. É regula. Eletricamente, né? Sim, sim. Você tem os comandos que conseguem as estrelas. Você regula eletricamente. Bom, eu montei nela. Eu gostei da forma de pilotagem. Pelo menos, só montado, tá, gente? Não tô falando que a ciclística dela é ótima. Ainda não. Mas eu vou fazer o teste. Eu vou mostrar pra vocês. Quem sabe vai ter uma dessas no canal, tá? Vamos aguardar. Acho que em 60 dias, acho que a gente vai ter um posicionamento disso. Uma dessa aqui. Essa aqui, tá? Essa T350X. E aí a gente vai fazer um teste de primeira revisão. Vamos fazer aqui na Lida. Vamos fazer na Guimarães. Vocês vão decidir aí o que vocês querem ver de testes da T350X. E eu vou mostrar todo o processo de recebimento da moto, primeiras revisões. Então vai ser muito legal pra vocês verem todo o acompanhamento, desde a retirada da moto até as revisões futuras, tá bom? Então, vou ficar testando essa moto. Essa aqui é a T350. Normal, roda de liga leve. Também pneus sem câmara. Né? Ela só não tem roda arraiada. Mas é basicamente a mesma moto. É a mesma coisa, tá, gente? Também a mesma coisa. Eu achei... Eu não sei se é impressão minha. Essa é mais alta. Ela tá parecendo... Eu acho que ela é mais alta, viu? Eu tô achando que essa aqui é mais alta. Eu tô achando, tá, gente? Pode ser impressão minha. Eu posso estar muito enganado. Mas eu tô achando que essa aqui é mais alta. Eu tô achando. Mas depois eu vou tirar essa dúvida. Gente, é meu primeiro contato. Tá? Essas motos chegaram essa semana, né, Moniquinha? Chegaram. A gente acabou de montar. Montamos pra gente fazer a gravação. Chegaram essa semana. Então praticamente você tá meio que reagindo comigo, né? Você viu, mas tá meio que reagindo comigo aqui. A gente acabou de chegar, tá? Chegou. E, Mônica, vem pra cá. Corre. E amanhã vai ser o lançamento oficial. Então eu tô reagindo aqui com vocês. Eu não sei se ela tem a mesma altura. Pessoal, deixa aí nos comentários se tiverem... Vocês me ajudam aí pra saber se a altura é diferente. Tio Chico, você não fez o dever? Não, não fiz. Deixa aí. Não fiz o dever de casa mesmo, não. Me ajuda aí. Qual o preço dessa? Essa, ela é um pouquinho mais em conta. Ela fica R$ 34.300. R$ 34.300. Aquela, a X... A R$ 35.800. Eu prefiro pagar... Pegar a X. Eu acho que você vai vender tanto a X que essa aqui vai ficar... Eu acho, sabe? Só acho. É, vamos ver. Só acho. Mas ela tá tão bonita também que aí quando terminar a X, aí o cliente vai querer tanto as ondas que vai levar. Essa X tá coisa de louco, viu? Mas a V é... Gente, essa roda é um negócio de doido, gente. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar em detalhes. Eu acho que vocês estavam me xingando, né? Tio Chico, mostra em detalhes. Tá bom, calma. Pera aí. Aqui, ó. Monobraço. Eu tô falando tanto do monobraço e não mostrei o monobraço em detalhes. Tá aqui, ó. Monobraço. Gente, que linda. Isso aqui, ó. Já sabe, né? Não existe, tá? Garupa. Isso aqui é só enfeite. Porque não tem pra garupa, tá, gente? A não ser que você leve uma criança aqui a partir dos 10 anos. Abaixo de 10 anos não pode levar, não. Tá aqui, ó. Linda, 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 linda. Me impressionou. Bom, pra fechar, a R, R350, que eu acho que mudou alguma coisa nessa parte da carenagem. Cores também, que agora é toda preta, né? Ela ficou all black, que me agradou muito isso. Sim, sim. Ela ficou toda black. Ficou muito linda mesmo, porque antes ela tinha alguns detalhes bronze. E agora ela tá all black. E isso agrada muito a galera, né? Agrada. O pessoal gosta dessa moto. E a moto esportiva, né? Tem um público aí que... É uma street fighter, gente. Tem um público que gosta, né? Desse estilo, que busca isso aí. 350 cilindradas, não são tantas opções. Gente, acabou de vir pra cá, pro salão, tá? Elas não estavam no salão. Elas acabaram de ser montadas. Então, eu acho que... É por isso que Mônica tá meio assim. Eu também, porque a gente tá reagindo agora. É. Os meninos acabaram de colocar. Eu realmente fiquei muito feliz com essa aqui, porque ela agora tá muito agressiva. Toda pretona, assim. Tá linda. Olha o valor dela. Ela acaba sendo a mais barata, né? Ela é a mais barata. Ela tá 30.880. Eu acho o preço dela... Imagina, cara. 30.880. 30.880. Tá legal o preço. 41 cavalos. 41 cavalos. Muito legal. Tá muito legal. Uma tecnologia aí diferenciada, né? Põe no TFT. Tá muito legal. Olha, vai vender bem. Parabéns aí a vocês que, desde o primeiro dia, conversei com vocês. Vocês se comprometeram a manter aí um preço que está sendo praticado na média dos concessionários. Sim. Parabéns pela honestidade. Outra coisa que eu acho muito legal de vocês, que eu preciso dizer, Moniquinha, é que vocês mantêm uma honratez com o cliente. Eu já conversei com Cíntia, com sua irmã, e eu perguntei, como é que é o esquema da reserva? E ela disse, olha, a pessoa vai dar um percentual, mas está garantido que ela vai receber a moto pelo preço combinado. Fala disso, Moniquinha, porque uma crítica que eu faço são essas concessionárias que elas cobram a preço futuro, pedem a calção e colocam a preço futuro, ou seja, o cliente tem surpresinha lá na frente. Na verdade, Chico, o que é que a gente faz? A gente só negocia com sinal quando eu já tenho uma nota fiscal vindo para a gente. Foi o que a sua irmã disse. Exato. Então, assim, eu também não sou pega de surpresa, né? Então, assim, às vezes tem cliente, ah, eu já quero dar o sinal, muita gente procurou a E, antes da gente já saber valor, antes da gente saber que valor chegaria para a gente, a gente não pega sinal nesse caso, porque não é interessante para a gente gerar um desgaste, criar uma expectativa. Então, assim, tanto em relação... Reserva ambos os lados. Claro, claro. Então, assim, quando a gente pede o sinal é porque a gente já sabe, por exemplo, a GK e a S que ainda não vieram, que está com promessa de chegar daqui a uns dois meses, a gente não pega sinal ainda porque a gente não sabe o valor, tá? Então, a gente está, né, no caso dessas daqui, se terminar e o cliente quiser encomendar e tal, aí a gente vai, a gente pega assim, a gente pega o sinal, faz pedido. Mas já lança logo o chassi, né? É, porque já vem, aí já vem o sinal, o chassi logo depois. Eu acho isso importante, tá? Enfim, vamos nessa. Você tem um compromisso agora, Moniquinha? Dizer para o pessoal que a Zonde está vindo aí com força total. Não só, é, houve uma ampliação de modelos, né? A gente está trabalhando com cinco agora, vai vir mais dois modelos, a gente vai ficar com sete modelos. E vou repetir a frase que eles falaram na convenção. O que está aqui é a ponta do iceberg, que foi o que eles falaram para a gente, né? Não duvido, não. Na convenção, vem muita coisa das ONGs, eles, assim, a gente está apostando e eles também, vai vir mais novidades, mais modelos. É uma linha que vem para ficar, né? Vem para ficar, vem com força total. E, assim, está vindo também uma quantidade boa de motos, né? Os próximos pedidos já vem uma quantidade maior. Fiquei impressionado, viu? Eu fiquei impressionado com essa aqui. E com a V. E com a T. E com a R. Cada uma não sabe, né? Eu gostei, estou falando sério. Gostei. Teve mudança, assim, eu percebi isso. Enfim, pessoal, amanhã estarei lá na Guimarães, vou filmar lá todo o evento. Vou trazer para vocês depois, com calma, todos os detalhes. O pessoal vai me mostrar a moto funcionando. E daqui a uns 60 dias, provavelmente, eu vou pegar uma T350X, mas talvez, eu também, não sei. Beijo, Moniquinha, um beijo para você. Tchau, pessoal. Estou esperando vocês aqui, pessoalmente, para vir conhecer a moto, negociar com a gente. Está valendo a pena. Venham. E para vocês que vão dar o sinal, fiquem tranquilos, porque vocês vão pagar, vão dar a calção e vão saber que vão pagar a moto no valor combinado. Sim. E vão saber mais ou menos o... Vão saber o prazo de recebimento, né? É, exato. Tem algumas que já são pronta entrega e as que a gente não tiver pronta entrega, a gente também já sabe o valor. Não tem essa de mais ou menos, não. Vocês vão saber o prazo de entrega. Então, acho que isso é muito importante, essa transparência que a Líder Motos tem. Tá bom? Um beijo para vocês. Estou muito feliz, viu? Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.